e vamos agora fazer o teste deste carro depois da manutenção pesada vocês já sentiram que foi necessário abrir a tampa de válvulas para voltar a colocar este carro no ponto ele estava com problemas de ponto isso já aconteceu uma vez já estava mesmo a desmontar o carro houve também necessidade de fazer uma varedura assim mais profunda no sistema de injeção deste carro todos os erros todas as calibrações aconteceram caixa cvt corpo de borboleta sonda lápita sensores de lenta essas coisas todas passaram por intervenção então agora fazendo aqui um teste para ver se o carro ficou bom como disse nos outros episódios este carro parado no D desligava-se este carro tinha problemas de retomada podíamos pisar fundo o carro não tinha problema de potência tinha problema da entrega dessa potência ou seja pisar o acelerador o carro não ia depois de um tempo ele despejava toda essa potência ao mesmo tempo fazia as coisas no momento dele não no momento que deveria ser mas pronto já foi para o ponto e estamos aqui agora a andar nele mas sejam todos muito bem vindos ao moçambicano no youtube comigo Mauro é um prazer ter-vos desse lado vídeo novo vídeo novo todos os dias nesse canal 100 porcento nacional para não perder coisas como essa já consegue subscrever aqui embaixo ativar o sininho das notificações temos vídeo novo todos os dias não se esqueçam de continuar a usar as VPNs ok é pronto nós não usávamos isso não havia necessidade usávamos a rede tradicional com nosso IP tradicional só que o que acontecia é que as nossas visualizações no youtube que é em moçambique não eram contadas como receita o que contava como número de visualizações mas não geravam receitas porque youtube não tem parcerias com moçambique pelo menos não tem parcerias comerciais então o que se vê a partir de moçambique contam com visualizações então engajamento mas não geram receita então a partir de uma IP vocês vão apesar de estarem em moçambique vão estar em algum outro país que maior parte deles também são parceiros né é do youtube então dessa forma estando aí na vossa casa no vosso trabalho onde quer que seja aqui em moçambique usando uma VPN vocês estarão a ajudar a ajudar a ajudar o canal preferido seja qual ele for ok a ganhar visualizações engajamento mas também a gerar receitas a partir das vossas visualizações vocês não precisam transferir nada para ninguém não precisam pagar nada simplesmente assistam os canais moçambicanos com alguma IP estrangeira só isso dessa forma vocês vão poder gerar receita para esses canais ok mas estamos aqui a fazer os nossos testes estamos aqui a ensaiar o carro ok eu estou acompanhando a vossa votação ali para escolherem qual carro vocês querem ver em viagens querem ver o Tita querem ver o vídeo até então o vídeo está a ganhar eu não sei se isso vai contar assim até os próximos dias mas estou acompanhando que vocês preferem uma viagem a bordo do vídeo até agora o vídeo é que está a ganhar não sei se isso terá uma revista a primeira volta lá frente e acabe ganhando o Tita não sei mas até então é o vídeo pronto boa sorte aí para todos vós votem que ganhe a melhor escolha para vós ok vocês já estão a escolher então que ganhe a melhor escolha para vós no final eu diria qual é o carro que ganhou até então cerca de 75% 64% a favor deste carro então estamos aqui a fazer esse teste no N4 para tentamos aferir se está tudo bem com o carro e isto é um processo de restauração deste carro este carro está comigo desde agosto mas praticamente eu não uso este carro então por ter ficado muito tempo parado começaram a aparecer algumas coisas é um carro de terceiro então sempre que o carro chega aí temos que começar a ver coisas que os outros donos não fizeram manutenção então temos que fazer nós estamos aqui parados o carro de GND está estabilizar mil rotações por minuto o carro não desligou estamos aqui a sair de boa o carro está a entregar potência coisa que não acontecia nos outros vídeos para trás vocês vão ver que isto não acontecia então já estamos aqui a registrar algum quadro de melhorias na performance deste carro claro claro que ele não é um carro veloz são 88 cavalos mas para o que é a potência declarada do carro o carro tem que responder de alguma forma não posso achar que era normal como este carro andava não ele tem uma potência reduzida fato mas essa potência reduzida tem que ser entregue de forma mais linear ela tem que aparecer e temos que sentir que existe esta potência seja ela alta ou baixa mas não era o que acontecia com este carro este carro está conseguindo acompanhar agora os outros carros aqui na via pública prontos para o que é a potência deste carro com o órgão está ligado acredito que é satisfatório acredito que estamos aqui a registrar um quadro de melhorias na performance deste carro isso é algo muito muito bom ele consegue se manter muito bem aqui nessa estrada sinto assim de longe algumas vibrações antes de condenar algum componente da suspensão vamos balancear essas rodas ele trepida um bocadinho aqui deste lado vamos balancear essas rodas para só depois aferir em coisas mais mecânicas ok mas até então ele está a andar então já cravado já duas mil rotações não posso dizer que velocidade eu vou mas é para a velocidade que eu estou aqui andando duas mil rotações é muito bom significa que ele não precisa esguelar-se tanto para manter aquela velocidade que está ali escrita pronto vou continuar aqui com teste vou fazendo aqui mais alguns exercícios e no final eu trago aqui alguma coisa a mais para vós se existirem caso não existam pronto o vídeo vai cessando por aqui existindo já acrescento isto mas se existirem trarei sempre atualizações para vós foi um prazer caros inscritos vocês são os melhores inscritos do mundo estamos a caminho de 12 mil inscritos isso é para mim é uma marca muito boa muito obrigado pela audiência pronto o que é que eu posso dizer prometo-vos sempre suprir as vossas expectativas ok 10 momentos são expectativas possíveis também né não é só sugerir é uma coisa impossível de acontecer depois de dizer que Mauro você está a nos decepcionar você não está a fazer o que nós pedimos mas tem que ver o que está a pedir se for possível se for possível fazer estamos juntos irmãos aquele abraço atenção vocês aqui não tem prioridade tem que deixar os caros que vêm de lá passar aqui vocês não tem prioridade tem que esperar os caros que vêm de lá esses plásticos no vidro não permitem ver muita coisa isso fica um espelho mas pronto tchau família tchau